Os artigos é bom Meu pai cagou de rito Meu pai cagava de rito Meu pai cagava de rito E qual é a história do não sei o que Aí ele começa a ficar tão ferrado Você vai Você vai Eu vai, você vai E ela vai Eu estou tentando ver Aqui E 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